A gente precisa da população de isso, é o décimo quarto do batalhão, precisamos de vocês, da população, precisamos do apoio da população, gente, pera, eu tenho um pouquinho para lá. Nós não vamos parar, não vamos. Não vamos. E se hoje, alguns oficiais se anteciparam aqui com as viaturas, saíram mais cedo, nós paramos, já paramos viatura, e se elas não voltarem para o batalhão, nós vamos continuar parando na rua. A nossa manifestação vai lá para a rua, então, aqui não sai ninguém, e não passa ninguém, não vai passar ninguém, né, meninas? É, a nossa dignidade, não vai passar, não passa ninguém aqui. Vamos para a rua, cedo, cedo. Uma informação para os nossos comandantes, vocês já sabiam que a guerra estava avisada, e desviaram a saída das viaturas, mas nós vamos permanecer, isso não vai durar por muito tempo. Eu quero ver vocês conseguirem isso aqui, se a gente fizer aqui, plantão de 72 horas, de 7 dias, o tempo que vocês acharem necessário. É isso aí. Pesão, nós não estamos de brincadeira, não, é sério, ou você resolve o problema do policial, ou vai continuar. Ninguém vai recuar, não, Pesão, chegou a hora, a população, vem para a rua. Olha só, eu quero falar só mais uma coisa aqui, os nossos policiais, eles não têm direito a nada, eles não têm direito nem à greve, todo funcionário do Estado tem, mas eles não têm. Então nós, familiares, esposas, estamos aqui, estamos pedindo, convidando você também, que é familiar, vem para cá com a gente, vem aqui, vamos lá com a gente. Olha só, como mãe de policial, eu entrego meu filho todos os dias, inteiro, na mão desse governo, tá? Eu espero não receber um morto em meus braços. Falta de equipamento, é colete que não está mais de acordo, é arma sem munição, fuzil quebrado. Então eu quero ter a satisfação de ver meu filho retornar à casa todos os dias, entendeu? Nossos filhos, nossos maridos, nossos parentes. Vamos acabar com essa covardia, não temos pagamento para eles, eles têm que se virar para conseguir combustível, porque nem de ônibus podem andar. Entendeu? E se faltar, eles assinam um DRD e se duvidar, são excluídos da corporação ingrata, que é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.